Partiu da relatora da matéria, vereadora Sabrina Garcês, a sugestão de uma reunião da CCJ para votar unicamente o projeto do programa Centraliza, que busca resgatar o valor histórico, cultural e econômico do centro de Goiânia. Ela pretende entregar o relatório com antecedência para que os integrantes da comissão tenham tempo suficiente para conhecer o texto original e as propostas de mudança. Apresentando o relatório com antecedência não vai existir a justificativa de pedir de vistas para poder analisar o projeto e sim um debate acerca da matéria e da aprovação ou não do projeto. É um projeto esperado por toda a cidade, um projeto muito robusto e que todos os vereadores tenham interesse. Esse é um desejo em comum da Câmara Municipal, que é justamente essa requalificação do centro. O presidente da CCJ acatou a proposta da relatora. Henrique Alves convocou para 30 de abril uma reunião extraordinária que irá votar a matéria e definiu estratégia para análise do texto considerando a complexidade do projeto. Caso tenhamos emendas em separado, elas serão votadas individualmente, seguindo o regimento interno. Então, sempre são votadas inicialmente o relatório, posteriormente as emendas de forma individual. As emendas que serão acatadas e aprovadas no relatório, elas são votadas no relatório. As demais, elas entram de forma separada. Eu já sei a próxima. Tal, talvez você seja the do texto. Hoje commission1. Hoje dereto, talvez você seja tímido O que é o que é o que é?